E antes desse vídeo começar, eu queria agradecer a todos que se inscreveram no canal. Nós conseguimos bater a primeira meta de 500 inscritos, pessoal. Muito obrigado a todos e continuem compartilhando e ajudando o canal a crescer, pessoal. Porque eu tenho muito conteúdo para mostrar ainda a vocês. Então é isso aí. Muito obrigado mesmo, de coração. Obrigado a todos. Toca o vídeo aí. Oi, aqui quem fala é o ADZ. Tudo bem com vocês? Então, pessoal, tem um vídeo hoje e será sobre proporção. O que é proporção? Proporção é a medida. Essa medida serve para você não errar, você não exagerar demais. Ou seja, você não fazer um braço maior que o outro, ou uma perna, ou a cabeça maior que o tronco, e assim por diante. Então, hoje eu estou aqui com dois modelos básicos que eu fiz aqui. E lembrando que isso aqui não é para ser bonito, não é para ser perfeito, nem nada. Fiz aqui na pressa mesmo. E é o seguinte, a gente vai usar um modelo, inicialmente aqui, do tamanho de oito cabeças. Você pode ver que as linhas que eu fiz aqui atrás, cada linha dessa mede o tamanho de uma cabeça. Por quê? Porque para a gente medir a altura do corpo humano, é melhor a gente usar uma parte do corpo como referência. Então, a gente usa, geralmente, a cabeça como referência para tirar do corpo, do tronco, das pernas e dos braços. A gente leva isso numa base. Um desenho de oito cabeças, mais ou menos, de proporção, ela vem a ter, mais ou menos, um 70, um 80 de altura. Fica entre isso. Você que é dono da história lá, dono do seu personagem, você que decide exatamente a altura que ele tem. A altura e quantos centímetros, quantos metros e centímetros. Então, a gente faz uma base por alta, né? Nessa medida aqui, nessa altura, beleza? A primeira coisa que nós temos que ver aqui é o tamanho da cabeça, certo? A gente sabe que ela é desse tamanho, né? Quando a gente está esboçando, quando você vai esboçar lá, fazer o primeiro esboço do rosto, você faz ela assim e a partir dela você já tira a medida para o resto do corpo, né? Se você copiar essa cabeça que você fez aqui, se você copiar ela oito vezes, né? Dessa maneira assim, ó. Vou dar o outro V aqui e passar aqui para baixo. E você vai fazendo assim até lá embaixo, você vai ter a medida correta, né? Do corpo que você quer. Vou tirar aqui, porque eu não preciso disso tudo. A cabeça, ela é isolada, certo? A gente isola. O que você precisa ter em mente é que são três cabeças por três cabeças, né? Tirando a cabeça de cima e a de baixo que seriam os pés, né? Aqueles, a parte, né? São separados, sabe? Eles não são um conjunto. Então, se você tem três cabeças aqui, certo? E mais três cabeças aqui para a parte de baixo, né? A parte superior do corpo e a parte inferior do corpo. Se você dividir isso em três por três, você consegue fazer o corpo humano de forma mais ajustada, né? De forma mais certinha. Então, a proporção é o seguinte. Do pescoço até a base da bacia, né? Nós temos três cabeças, certo? São três cabeças exatas. E da base da bacia até o canhar, né? São mais três cabeças. Então, assim, fica mais simples de você dividir, né? Por exemplo, entre a primeira cabeça e a segunda cabeça, temos aqui no meio, que é onde ficariam os braços, né? Onde ficaria a articulação do braço, certo? Onde ficaria exatamente a metade do braço, certo? E exatamente aqui no meio, também entre a terceira, a primeira aqui de baixo e a do meio, entre a segunda, né? Fica os joelhos. Deixa eu fazer uma coisa para vocês entenderem aqui melhor. Ó, temos aqui... Deixa eu colocar uma outra cor aqui. Vamos pegar de azul e marcar esse daqui. Deixa eu aumentar esse aqui. Deixar bem grande assim para ficar fácil. Ó, essa parte aqui, vamos colocar uma outra cor aqui agora, vamos colocar um verde. E essa parte aqui, certo? Vamos colocar aqui o vermelho de novo. Alaranjado. Um, dois, três. Um, dois, três. Certo? Então, se a gente pegar aqui em rosa, dividir aqui no meio, ó, nós temos aonde ficam os joelhos. Nós dividimos, quer dizer, dividimos aqui, né? Aqui no caso aqui seria essa parte, né? Entre o um, entre o dois e o três, né? A parte que divide, certo? Seria a articulação dos braços, né? Aproximadamente. Certo? E aqui os joelhos. Beleza, pessoal? Espero que tenha entendido, né? Ó, a parte do ombro, ela vem da metade da parte um, tá vendo? E vai até o finalzinho, né? Da parte três aqui, ó. É, da parte três, tá vendo? Sobra esse espaço aqui, e aqui sobra um espaço um pouco menor. Mas isso não é regra, viu? Você pode variar de acordo com o personagem que você está fazendo. Mas o básico é isso aqui, né? Se você, só pra você ter uma noção, certo? De como que fica. Aí você pergunta, ah, mas como eu vou saber aonde começa o braço e aonde termina o braço? Bom, a gente sabe que o braço, ele vai começar aonde tem a clavícula, né? Logo abaixo da clavícula. Aqui, ó. Ele começa aqui e vai terminar na virilha, né? Ou seja, aqui assim, ó. Essa parte aqui seria a parte da virilha, né? Ou seja, a virilha seria aqui embaixo, na verdade, né? Mas tudo bem, você pode fazer ela um pouco mais acima ou um pouco mais abaixo também. Não faz mal. Aqui é porque o nosso personagem está um pouco em perspectiva, né? Se ele tivesse exatamente plano, né? Totalmente plano, assim, seria mais fácil pra vocês entenderem. Mas ele está um pouco em perspectiva. Então ele tem essa profundidade, né? Ele está num plano, mais ou menos assim, pra vocês entenderem. Então a gente sabe, ó. O braço vai vir da clavícula até, mais ou menos, a virilha. Mais ou menos a virilha aqui sim, né? Entende? Esse é o tamanho do braço. E no meio aqui, você sabe que já é a parte da cintura, né? Essa parte aqui central é a cintura, né? Do corpo humano. Ou seja, exatamente o meio do corpo humano, certo? Vindo aqui na parte de baixo dos pés aqui, você tem aqui um espaço que você vai desconsiderar um pouco, né? Como você já faz no seu esboço. Ó, porque aqui tem a linha que termina a linha 3 e começa a linha 1. Essa parte aqui, certo? Quando você está esboçando, eu particularmente, eu já começo daqui, ó. Eu já faço a perna até aqui sim, ó. Até mais ou menos a metade do 2, né? Ou a metade do 2, tudo faz, né? Eu já sei que aqui já tem uma articulação, né? Eu já posso fazer a bolinha e continuar daí, né? Pra ver a outra parte da canela aqui, né? Aí, geralmente, a gente faz aquela... Tipo... Que parece o osso, né? Pra gente ter uma noção do movimento. Então, ó. A perna, você sabe, vai começar do 1, vai terminar na metade do 2. E a canela vai começar da metade do 2 e vai terminar no final do 3. Então, você... É meio que decoreba, né? Quando você pratica isso algumas vezes, você acaba pegando o jeito, sabe? É prática mesmo. Não tem outras capatórias. Tem que praticar mesmo isso daí. Certo? E aqui nos pés, o pés é do tamanho de uma cabeça? Não exatamente, né? Os pés, eles são menores em volume, certo? Mas a medida dele, você pode tirar uma base pela metade de uma cabeça. Você pode dividir ele aqui na metade, né? Essa parte aqui, você reserva pro canhá de Aquiles, né? Aquele ossinho que a gente tem ali. E você pode esboçar o pé nessa área. Entende? Sem nenhum problema. É só você ajustar depois, né? E de lado, é a mesma coisa, né? De lado aqui, você pode ver que tem as mesmas medidas, né? Quando você vai fazer um personagem de frente, se você fizer essas mesmas linhas, essas 8 linhas que eu fiz, e desenhar o personagem de lado, você vai ter exatamente a proporção dele correta, né? Do jeito certo de fazer. Entendeu, pessoal? Então, é basicamente isso aí. Isso aqui é bem por cima mesmo, pessoal. Não é nada aprofundado, né? Infelizmente, pro vídeo, não dá pra fazer uma coisa muito aprofundada, né? Porque demoraria muito. Mas, eu quero que com isso, você consiga já ter uma noção de como que é a proporção do corpo humano. Entendeu? Então, vamos recapitular aqui, ó. Ele se divide em 8 cabeças. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Mais ou menos 8 cabeças. Ele tem entre 1,70 e 1,80. Você vai primeiro fazer a cabeça e dela você vai tirar a medida de tudo. A parte do tronco, nós temos 3 cabeças de tamanho. E a parte inferior do corpo, nós temos mais 3 cabeças também. A articulação do braço, ela fica na metade do 2. O braço, ele começa na metade do 1. A perna começa na parte entre o 3 e o 1. A perna começa aqui e termina no 3. Os joelhos, eles estão na metade da cabeça 2 aqui. Certo? Então, esse é o resumão. Espero que você tenha entendido. Caso não tenha, deixa nos comentários aí a sua dúvida. E curta a minha página também, que está sempre na descrição. E lá eu posso estar ajudando você aí com a sua dúvida aí de forma mais rápida, né? De que você deixar no comentário lá. Você tem que esperar eu ler o comentário para poder te ajudar. Mesmo assim, eu não vou conseguir ilustrar para você. E no Facebook, a gente ilustra muito mais fácil, né? A gente manda um print lá e já era. Então, adiciona lá. E qualquer dúvida, chama nós. Então, eu vou ficando por aqui com esse vídeo. E até a próxima. Fui! Fui!